E nesse vídeo eu vou compartilhar com você como ficou o resultado depois da consultoria de Rollercoin Cara, eu achei muito top, eu fiquei besta, tá ligado? Fazia um tempão que eu tava travado ali nos 90% de bônus, não conseguia avançar Enquanto eu vou falando aqui, eu vou dar play aqui no joguinho Fiquei travado ali por muito tempo com 90% Já tinha feito vídeo ensinando, pô, assim que aumenta o bônus, tem essa estratégia de fazer a coleção de máquinas e tal Mas beleza, você saber a teoria é uma coisa Quando você vai colocar a parada na prática, às vezes é um pouco mais complexo do que a gente imagina Então eu tava ali, né, lutando, pô, vinha, fazia as missões Eu sempre tento todos os dias fazer o mínimo das missões pra poder ir completando as tasks Pelo menos pra mim garantiu 5 RLTs semanais E todos os dias eu faço a task pra ganhar bateria e tal E fui E sempre lá, 90% de bônus e, pô, um sacrifício, cara, pra poder evoluir Aí aumentava 0,5% e beleza Aí veio essa parada da consultoria Eu falei, mano, vamos ver se a consultoria é top mesmo Eu já sabia A pessoa que faz a consultoria manja muito de Rollercoin Já tinha me dado várias dicas, já tinha me ajudado com várias outras coisas E pra minha surpresa, velho, olha só o poder que eu fiquei agora 111% de bônus, meu irmão E 33 pH de poder Continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia antes As partidinhas diárias, as missões, igual hoje Vou te mostrar aqui nas tasks de hoje O Daily Quest, já fiz quase todas A única que eu não faço é essa aqui E tem dia que eu não faço a de 50 games também, tá? Não vou mentir pra você não Ah, eu sou super dedicado? Porque eu não sou Eu faço o mínimo Tem dia que eu faço só as 20 partidas pra completar, tipo, essas 10 Esses 10 games do, sei lá, do CoinMatch 10 do CryptoHunter e acabou Eu faço ali as 10 partidas de cada um E não faço mais nada Aí já completa essa de ganhar 20 Aí as do 20 merge é fácil Essas é só clicar Do subscribe, do like, tweet Invitar um referral Normalmente eu consigo fazer ela todos os dias, tá? Porque como esse canal acho que já tem mais de 70 vídeos sobre Rollercoin Então todos os dias eu tenho um referral novo Chegando através da minha indicação Aí eu sempre abro uma look box Agora ficou mais fácil ainda Que tem uma de 3 RLT Então facilitou pra completar essa quest E nem sempre eu faço essa de gastar 15 RLT, tá? O dia que eu tô inspirado eu vou e faço Eu procuro no market Eu tento comprar Identificar oportunidade pra comprar e vender Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais Sobre esse assunto de fazer trade no market O importante é Eu fui pra 111% de bônus E 33 pH de poder O que esse 111% de bônus quer dizer? Quer dizer que Se eu pegar uma máquina Com 1000 pH de poder Ela vai ganhar mais 111.75% de bônus Quando eu colocar ela na minha sala Ela vai aumentar 2.1 pH do meu poder Só se eu colocar uma máquina com 1 pH Ela entra aqui e aumenta em 2 pH o meu poder Por causa do 111% de bônus Então eu sempre falei Cara, foca em aumentar o bônus Foca em chegar a 100% de bônus Que aí toda máquina que você colocar É o dobro de poder Se você põe uma máquina de 100.000 GHS Ela aumenta 200.000 no seu poder de farm Tá entendendo a parada? Então esse é o primeiro foco aqui do Rollercoin Se você é iniciante, começou agora Foca aqui em fazer as quests Tá no modo gratuito Foca aqui no passe da temporada Nas daily quests Terminou as daily quests que você pode fazer Você vai focar Em fazer Essas outras aqui Que são as quests pra ganhar RST Que é a moeda da temporada Aí você vai ganhar a bateria Tudo bonitinho E quando você terminar as outras lá Quase todas essas aqui Já vão estar completas A única que não vai estar completa É uma quest onde você tem que Todos os dias Abrir T3 box Da Season Store Então você vem aqui na Season Store E abre 3 Parte case Entendeu? Tem a parte de fan De wire E de hash Aí você abre 3 E vai completar quase todas as quests ali De RST também Que isso vai te ajudar No longo prazo Pra você poder craftar novas máquinas Pra você poder Fazer a outra quest Inclusive Que é fazer 20 crafts Todos os dias Então normalmente eu faço com partes Eu vou abrindo ali as partes case Vem as partes comum Aí eu vou craftando Nas partes um comum E olha só Já tô com mais 51 aqui Fazendo um pouquinho todos os dias E sempre tem algumas partes Pra mim poder fazer outros crafts Das máquinas Igual Olha o tanto de maquininha Aqui que eu tenho Tenho duas de uma Duas de outra Dá pra mim vir fazer um craft E aumentar ainda mais O meu bônus E ainda um pouco mais O poder Igual essa aqui Essa Berged Por exemplo Eu posso levar ela Pro nível 3 Apesar que eu acho Que eu já tenho Uma dela nível 3 Eu já tenho uma dela nível 3 Então Não vai aumentar bônus Mas é só pra você ter uma ideia De como que funciona Pra você ir aumentando O seu bônus E seu poder Aqui no Rollercoin E cara Fez total diferença Eu vou te mostrar aqui O tanto de coisas que eu fiz Depois da consultoria A pessoa que faz a consultoria Prefere se manter anônima Num primeiro momento Aí Quem vier Adquirir a consultoria Vai ter o contato Com essa pessoa e tal E olha só Nas orders O tanto de coisa Que eu Vendi primeiro Ela foi identificando Vende essa Vende aquela Vende aquela Vende aquela outra Vende essa Que não tá te dando bônus Vende essa Que tá duplicada Vende essa Que não sei o que E passou uma lista De máquinas Pra mim vender Aí eu fui vendendo Todas as máquinas Que ela me passou E a que mais deu dó Foi essa aqui Essa Leviathan Clouster Que eu vendi Por 75 RLT Inclusive ela passou o preço Põe essa pra vender Por tanto Coloquei Vendeu no mesmo dia Essa Leviathan Esse 75 RLT Cara Me rendeu muito Mais máquinas Com essa Quantidade de RLT Depois da consultoria Foi me passada Uma lista Acho que umas Eu comprei umas 5 ou 7 máquinas Com essa 70 RLT Umas 5 ou 7 máquinas Que aumentou Muito mais O meu bônus E muito mais O meu poder Aí tem aqui A lista de Perchase Então tá aqui Um monte de máquina Que eu vim comprando Tudo que foi passado Na lista Do que era pra mim fazer Após a consultoria Inclusive Tava o link lá Tudo certinho Eu só clicava Olhava lá Vende essa Pum Vendi Compra essa Pum Comprei Compra a parte Faz o craft dessa Coloca essa no nível 2 Coloca aquela no nível 3 Cara Deu muito bom Deu muito bom Tô muito satisfeito O resultado foi Tipo Além do que eu imaginava De verdade Foi além do que eu imaginava E o objetivo desse vídeo Era exatamente esse Se você caiu aqui De paraquedas E não tá entendendo Sobre o que eu tô falando É só você acessar Agora mesmo Esse vídeo aqui Pra você entender Como que funciona Essa consultoria De Rollercoin Pra que você também Consiga aumentar O seu bônus E o seu poder E ganhar mais dinheiro Futuramente Aqui nesse projeto E o seu poder